E sabe a diferença? Sério? É. Falei que ele ia achar que eu era mãe. Olha, igualzinho, gente. Mãe e filho. Que moço. A sorte que a amamentação é uma madeira. Olha isso. Ele toma quantas dessas no dia? Ele toma duas. Uma de mais cedo e uma de tarde. Qual é a idade dele? Esse daqui tem dois meses. Dois meses? Aham. Sente que coisa mais linda. Tô. Tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Olha, varul. Varul de bebê mamã. Gulos. Está acabando. Vai acabar. Vai gravar. Vai lá papar mais um pouquinho. Eles são muito gulosos. Agora vamos para o outro. Ei. A tetelinha. Timo. Mamãe, tô te bebeu? Vamos lá? Vamos. Deixa eu botar essa aqui. Se você erguer mais um pouquinho. Tu não te decente se tu quer se tu não quer, cara Pode deixar ele de pézinho mesmo Porque eles que tiram a base Ah, eles que tiram mesmo e põe e pega de novo É porque o amamentador aqui é tu, né? Eu não tenho essa experiência toda Gente, que experiência E se o visitante quiser vir aqui da mamar? Pode vir Pode vir? Vocês já imaginaram, gente? Vocês vêm aqui, essa família linda recebe vocês Vocês não cobram nada, né? Não tem custo pra conhecer nada Eles só querem mostrar o quanto é lindo o trabalho deles E com isso, vocês ainda têm essa oportunidade Que eu achei que eu nunca ia fazer isso na minha vida E eu tô fascinada Sabe aquele momento que você diz Por que não comprar e ter uma lhama? Ou uma alpaca? Olha isso Que coisa mais gostosa Ele vai... Opa, opa, opa Que experiência fantástica Eu podia ficar horas fazendo isso E a leitinha de vaca, normal? Sim De caixinha? Sim De caixinha Morninho Sim Vocês cantam um pouquinho mais? Gente, outra coisa que eu quero que vocês... Ih, não quero mais Não quero mais? Não Ele se distraiu com o carro Que passou com música Olha, ele gosta de música